Preste atenção nesse caso inusitado registrado na manhã dessa quinta-feira em Governador Valadares. Durante um patrulhamento realizado na região central da cidade, um homem foi visto pelos policiais carregando uma haste de ferro com duas... Não, gente, o que é isso? Gente do céu! Com duas placas de trânsito... Ó, 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 ó! Ele foi abordado e contou que furtou o material na rua Ribeiro Junqueiro, cruzamento com a rua 7 de setembro. Ah, mas por conta de que, Jarão? Por conta de que é que pegou isso lá? Gente, eu não tô entendendo... Meu Deus! O homem foi conduzido pra delegacia juntamente com o material apreendido. Eu não tô entendendo mais nada. Isso aí tem... Isso aí tem algum valor? Assim, monetário, Jarão? Que eu não... Sinceramente, eu sou bem estudioso, mas nunca estudei sobre como vender placa de trânsito da cidade. Mesmo porque é um crime contra o patrimônio, né? É. O que é isso, Lamonê? O que é isso? Finalização. Você foi lá pegar os cones do Zé João pra fazer isso? De quem que é? Não é o do Zé João? Ah, se não for do Zé João, é que você tá lascado mesmo. Quer dizer que o sujeito... Levou uma placa de trânsito... Uma placa não. Levou a haste com duas placas. Tem uma placa de pare... Põe de novo, Jarão, a imagem aí. É. Atenção, Ribeiro Junqueira, esquina com 7 de setembro. Gentileza frear o carro. Tinha uma placa de pare, mas alguém tirou. Mas freia o carro. Freia o carro antes de entrar na 7 de setembro, tá bom? Freia o carro. Olha pros dois lados. Primeiro pro seu lado aqui. Depois pro outro. Aí você atravessa. Hein? Guarda lá na Monilson. Não mexe com nada dos outros, não. Urgente. Já tinha um caso desse aqui antes no Balanço Geral? Não, né? Nunca teve isso, não. Eu já vi um... Eu já vi um... Ah, placa de carro. Já vi. Já teve sim. Teve aquele... É... Que... Entrou por um... Estabelecimento, entrou pelo alto, Jarão. Do telhado. No escuro. Vocês lembram o fantasma? Teve o fantasma aqui. Teve o ladrão que dormiu. A gente chama de ladrão aqui, é carinhosamente, né? Na verdade, é um delinquente. Cometeu um crime, né? Ladrão é até uma... Uma chacota, né? É. Hã? Dormiu, dormiu. Duas ocorrências diferentes. Teve outro caso. Dos irmãos da Igreja Assembleia de Deus de Milford. Que o... O criminoso foi lá por três vezes. Levou uma guitarra a primeira vez. Depois levou um teclado. Levou coisa da bateria e montou uma banda. É, ó. Até que os irmãos ficaram de plantão lá, vigiando ele. É, teve... Mas esse aí, pra mim, é novidade. Levou a placa de trânsito. Ô, meu filho, não faz isso, não? Ah, eu não quero pagar a Zona Azul. Mas nessa, não. Nem tá funcionando a Zona Azul. Tá, não. Que verdadeiro, não. Levou a placa de pare. Aí, ó o outro. Ainda vem um outro, ó lá. Vem um outro ainda com essa. Ah. Ah.